Estamos aqui na Rebeca Tacarejo e já começou Rebeca Friday pra você, super especial, com a Fernanda aqui. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Marcos? Prazer tê-la conosco. Prazer todo o nosso. Mais uma vez em nossa programação. Agora com Rebeca Friday, com descontos especiais dos clientes, não é isso? É isso mesmo. Uma quantidade de produtos com preços imperdíveis. E nesse dia 15 agora, hoje, loja aberta até as 17 horas. É isso mesmo. Hoje, né, sexta-feira, dia 15, a loja estará aberta até as 17 horas, hein? Esperamos vocês aqui na Rebeca. E vamos destacar pra vocês alguns produtos com descontos imperdíveis. Vamos lá? Vamos lá. Temos essa chaleira elétrica de R$ 169,00 por R$ 99,00. Temos esse outro modelo também da jarra elétrica de R$ 99,90, somente R$ 59,90. Um preço imperdível. Pessoal, uma grande variedade de produtos pra vocês, selecionados aqui na Rebeca Friday. E tem mais aqui, esse processador de alimentos também, não é, Fernanda? De R$ 14,90 por R$ 9,90. Repetindo, de R$ 14,90 por R$ 9,90. Pessoal arrasador, desconto imperdível. E é uma praticidade pro dia a dia, tritura alho. E você viu, Marcos, estão rolando na internet aí, estão fazendo até caipirinha com esse processador. Muito legal. Olha só, pra você. Vem pra cá. Vem? E aqui também temos lixeira de 3 litros, de R$ 69,90 por R$ 49,90. Lixeira de 5 litros, de R$ 99,90, somente R$ 69,90. E também temos a lixeira de 12 litros, de R$ 149,00 por R$ 99,90. Preço imperdível. A lixeira de 20 litros, de R$ 198,00 por R$ 159,00. Todas lixeiras com pedal. E vamos mostrar pra vocês também, porta-condimento giratório, de 8 peças, de R$ 89,00 por R$ 69,90. Temos também esse outro modelo, contendo 13 peças, de R$ 99,90 por somente R$ 79,90. Preço tá imperdível e uma seleção de produtos, hein? Vem conferir com a gente. E temos também jogo de taças para sobremesa, de R$ 28,90 por R$ 18,90. Contém 6 unidades. E agora vou mostrar a seleção de copo pra você. Copo americano, somente R$ 1,29,00, hein? Preço imperdível. E temos também esse copo Bristol por R$ 5,98, hein? Atendimento super especial aqui na Rebeca Friday. Fala pra gente, Fernando, os horários. Vamos lá, quarta-feira, dia 20, feriado, estaremos abertos até as 17 horas. E dia 29? Dia 29, uma sexta-feira, estaremos abertos até as 22 horas. Olha só que legal, pra você aproveitar bem as compras na Rebeca Friday. Imperdível, gente. Eu espero você aqui. Endereço e telefone, Fernando. Vamos lá, nós estamos localizados na rua Oswaldo Joaquim, 240. O telefone é 3321-3170. Vem pra Rebeca. Vem. Vem.